Você sabe pronunciar o som do GH nessas palavras aqui? Calma, que a teacher aqui já vai te dar aquele help. Hello, aqui é sua teacher, Lilian Mittencourt, e esse é mais um vídeo da série Teacher Responde. A dúvida de hoje é da Duda, e eu vou colocar ela aqui pra você. Teacher, como é a pronúncia do GH? Por exemplo, em laugh, enough, boa pergunta. Em inglês, o GH pode ter quatro sons diferentes. Vamos dar uma olhadinha neles? Quando as palavras terminam em GH, o GH pode ser pronunciado de duas formas, com som de F ou sem som nenhum. Vamos ver algumas palavras com som de F. Laugh, hear, dar risada. Laugh, enough, suficiente. Enough, enough, cough, tosse, cough. Com som de F mesmo, cough. Can we laugh? Can we laugh? All right, it's enough, it's enough. All right, it's enough, it's enough. E em algumas outras palavras, o som do GH é omitido, ou seja, ele não é pronunciado, como nesses exemplos. High, alto, high, weigh, pesar, weigh, sai, suspirar, sai. How much do you weigh? How much do you weigh? Boda, sai, boda, sai. Uma outra combinação com GH acontece em palavras que terminam em GHT. Nesse caso, a gente nunca pronuncia o GH, somente o som do T. Vamos ver alguns exemplos? Thought, passado de think, pensar. Thought, bought, passado de buy, comprar. Bought, height, altura. Height, night, noite. Night. I thought... I know what you thought. I thought... I know what you thought. We're not the same height. We're not the same height. E existem alguns poucos casos em que o GH aparece no início ou no meio de palavras e ele é pronunciado apenas com o som de G, que na verdade é o fonema G. Por exemplo, ghost. Fantasma. Ghost. Spaghetti. 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 Is that a ghost? Is that a ghost? E agora, pra fechar, o GH pode ter mais um som diferente em palavras compostas em que a primeira palavra termina em G e a segunda palavra começa em H. Nesse caso, a gente pronuncia o G da primeira palavra e o H da segunda também. Por exemplo, egghead, que significa uma pessoa intelectual. Egghead. Big-headed. Uma pessoa convencida, metida. Big-headed. Good point, egghead. Good point, egghead. Eu sei que pode parecer um pouquinho complicado, mas quando você estuda o inglês de forma contextualizada e com um bom método, você vai aprender essas pronúncias de forma natural, sem se questionar tanto. Gostou do Teacher Responde de hoje? Então dá aquele like, salva essa dica e compartilha. E se você tiver qualquer dúvida, é só me enviar nas minhas redes sociais, porque a Teacher Responde. See you!